Nesta quinta, Geraldo e Leandra vão até o orfanato buscar as crianças para a viagem até Natal. Matilde pega com Chico, sua Brunilda, de volta. Maria agradece Paçoca com um abraço e diz que ele é uma boa pessoa. Gabriela chega ao orfanato no mesmo momento, também agradece a Paçoca. Maria pede desculpas para Maria, contra a própria vontade, para agradar Gabriela. Maria aproveita que está no orfanato para envenenar Tati contra Vivi e Pata contra Duda. Carol vai até a cadeia visitar Ernestina. Gabriela leva Maria para ver a mãe no hospital. Carol pede a permissão de Ernestina para contar toda a verdade para Júnior. Ernestina permite que Carol conte a verdade para quem ela quiser. Ernestina revela também que Cíntia, Carmen e Matilde sempre falaram sobre um tesouro. Gabriela conversa com a mãe de Maria, Joana, que chora e diz que está com medo de não resistir. A mulher diz que Maria não pode ficar sozinha com Milton e faz um apelo emocionado. Se eu morrer, cuida de Maria para mim. Gabi diz que a cuidará muito bem de Maria, se algo acontecer com ela. Carmen diz que Marian precisa se comportar urgentemente, pois Gabriela descobriu tudo sobre o passado dela. As chiquititas chegam em Natal, no Rio Grande do Norte. Todos correm até a orla para ver a praia. Vestindo roupa de praia, as chiquititas saem do hotel correndo, com Geraldo e Leandra. Todos vão até a praia de Pirangui e comentam sobre a qualidade do quarto do hotel. Cíntia vê Matilde com a aranha brunilda. Matilde diz que se a aranha não ficar com ela, contará para todos sobre o tesouro no orfanato. Vivi empresta seu protetor solar para as chiquititas. Já na ilha deserta, Tobias e Maria Cecília andam pela mata. A mulher está quase perdendo a esperança deles serem resgatados. Mili desenha o coração na areia e escreve Mili e Mosca. Os dois namorados se divertem no mar. No orfanato, Lúcia abre o objeto em formato oval e descobre que cada vez mais que choacoalha o objeto, seu desejo se realiza ao abrir a tampa.